Casa Mais, olha, essa loja é enorme, tem de tudo aqui pra sua casa inteira. Tudo com muita qualidade, preço bem pequenininho, do jeito que você adora. A linha banho tá um espetáculo, fica à vontade. Com até 70% de desconto é pra relaxar, né, Mônica? É verdade. As banheiras são completas, tem com todos os metais, motor, luz de cromoterapia. Essa vitoriana, por exemplo, apenas 3.699. Lembrando, Mônica, que não requer obras, você pode colocar no quarto se não tiver espaço no banheiro. Olha que bom, e esse o furor? Esse o furor, 3.389, esse eu tô negociando com a Mônica. Ela vai levar pra casa dela. Que legal, vamos ver, vamos ver. Tem muito mais, olha, vários modelos, você vai escolher à vontade, vai realmente relançar depois de trabalhar um monte, o dia inteiro, já pensou? Que maravilha. Com certeza, nosso cliente merece. E também, Mônica, temos linhas pra cozinha, pra sala, temos uma linha completa pro banheiro. Cliente tem que vir pra Casa Mais em dois endereços em Curitiba, Mônica. Como eu te falei, tudo pra sua casa inteirinha, em dois endereços, tem lá no Shopping Paladio. E aqui, na Monteiro Tourinho, número 478, Bacaxeri. Lembrando que o cliente Shopping Tour em 10 vezes vem recorrendo. Você vai adorar, é Casa Mais. Pra você, vem. Obrigado.